Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um taper fade num passo a passo bem bacana aqui pra vocês, beleza? Olha, vou começar ali na parte da nuca, com a maquininha 1M especial, limpando a área onde eu vou estar trabalhando o nosso fade, beleza? Depois de ter limpado ali mais ou menos o espaço onde eu vou fazer o fade, eu vou vindo marcando com a maquininha de acabamento. Pode ver que eu deixo essa primeira linha meia curvada, porque é isso que faz a diferença na hora que você concluir o degradê. O que conta mesmo é essa primeira linha, tá? Agora eu vou fazer mais uma linha com a zero alta, seguindo essa primeira que eu fiz com a maquininha de acabamento. ali ficou a marquinha, então eu coloquei na intermediária pra poder já fazer a conexão entre essa maquininha de acabamento e a zero alta. Pode ver que fica meio curvado, onde o meio vai ficar um pouquinho mais limpo e os cantos, onde vai dar destaque no pezinho. Agora eu tô vindo com a maquininha 1M alta. E depois, eu vou vim com a meio, eu vou deixar ele também na intermediária. A intermediária, gente, é meio termo, nem alto e nem baixo. Ó, faço o movimento C. E não atinjo lá onde eu... Onde eu passei o pente 1,5 especial no início, tá? Porque era esse o espaço onde eu quero fazer o nosso fade. Ali eu vim dando toques, leves ali, tirando onde tinha alguma marca ali. Onde só você vai enxergar essa parte. Então, vai com a mão bem levinha e vai dando mais perfeição aí o seu trabalho, beleza? Agora, como tem a marquinha do pente 1,5 especial, eu vou ir com a 2 agora, fazendo o movimento C. E depois, volto novamente no pente 1,5 especial, porque eu criei um espaço. E agora eu vou ter que conectar ela novamente com a 2, tá? Então, eu vim com ela baixa, depois uma alta, um intermediária. Depois eu vou tirando ali algumas linhazinhas, como eu disse, né? Que só você vai perceber essa linha. Agora eu já venho fazendo ali o acabamento. Porque ali onde ele vai me mostrar, quando eu fazer esse acabamento, vai me mostrar onde eu preciso dar mais uma melhorada ali. Ó, aí depois que eu fiz, eu volto de novo, repassando. Eu quero dizer que não tem problema nenhum você voltar a pente, gente. O importante é que fique perfeito o seu trabalho e você sempre agrade o seu cliente. Agora eu tô vindo com o pente novamente. 1,5 especial, alta, limpando. Só a área onde eu vou fazer o fade. Marquei com a maquininha de acabamento. Tô vindo com a 0,5, alta. Ó, você pode perceber que eu vou controlando, tá? Vou controlando. E aí eu não subo tanto. 0,5, alta. Depois eu tirei a marquinha. Agora eu tô indo com o pente 1,5, alta. E meio que já ligando com a parte de trás ali, onde eu fiz o desenho do perfil ali. Agora 2, e depois volto nela de novo. 1,5 especial. A alta, ó, não subo tanto, controlo. Depois baixa. E agora eu voltei de novo com o pente 1,5. E pra você chegar num resultado legal, aí vai do seu capricho. Talvez você vai fazer esse passo a passo que eu tô te ensinando aqui. E pode ficar algumas linhas, mas aí vai do seu capricho. Quando você caprichar, aí vai... Pode ter certeza que vai sair coisa boa. Agora ele não queria deixar tão alta ali das laterais. Eu fui com a 3 ali, passei a 3, leve. Aí, ó, que diferença que já deu. E agora eu tô vindo fazendo o acabamento frontal. Com muito cuidado, ó. Pode ver que eu fiz a meia lua certinha. Vamos fazer uma graça aí. Vamos fazer um risquinho. Esse risquinho é bem bacana. E é muito feito aí pelo... Pelos barbeiros. Olha só como é fácil. Eu acredito que cada um tem uma maneira de fazer. Essa é a maneira que eu faço. E que eu acho muito fácil. Ó, fiz uma linha curvada em cima. Outra ao contrário. Curvada também embaixo. E depois é só fazer ali o encontro das duas. Aí é só passar na valha, né? Pra ele ficar mais em evidência. E agora... Finalização. Com um estilo diferente. Como ele tava meio altinho ali, na 3. Eu passei uma pomada. E vim com o pente fazendo. Dando uma estilizada. Esse aqui é o resultado. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de seguir no Instagram. Curta esse vídeo. Deixe seu joinha. E quem não é inscrito no canal. Se inscreva. E manda pra geral aí. Pra gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Tamo junto. E um abraço do Marcelo Lima. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado.